Nem liga se o banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é louco A janela vai tremer na rua cor Desculpe minha lombra Hum, só dessa insônia Pois quem dorme sonha, quem vive realiza Eu é meu briga, meu imprevisível Desculpe minha lombra, minha lombra Toda se a insônia, insônia Pois quem dorme sonha, quem vive realiza Essa porra toda Que me se faz esperar tudo, menos isso Que você tá pensando agora e o resumo É muito mais que uma longa história pra contar É o sabor do destrazer e a aurora É como um beijo pra gostar de um ótica O que aprendi cedo a fugir da lógica Ter como maior medo a ordina metódica E vi que o segredo de uma vida só lhe dá É quebrar e estatística desse mundo girar Se a pessoa se eu parasse naqueles dias de chuva Que a lama atrapalhava e o sol insistia em brilhar A vida me enrotava mais do que a viena escura Mas me provou que a loucura é só mais um atrapalhava Se o banco de trás vira rave Seja repetir várias vezes esse som Daqui pra as voltas Minha janela vai tremer na rua Minha janela vai tremer na rua Desculpa, minha lombra Minha janela vai tremer na rua Desculpe, me alombra, me alombra Conta sua insônia, insônia Pois quem não me sonha e quem vive realiza Eu é bonível Desculpe, eu até posso ser Mas pra ser bem sincero Não sei o que ser, mas sei bem o que quero Vou atrás do que importa, vou ter partido, espero Hoje eu ganho o mundo e depois um verdoso e amarelo Que vai ser o sonho, fanta-se a insônia A gente aprende, a gente apanha Banco de trás é Babilônia Mais um residente dessa longa vida Que bom, caralho Partiu pro dia seguinte, vai desculpando Minha norma, de santo, fim de semana Carreta, tribulada, firma, muda de cena Descerto de perder no jogo quando não desce Se o banco de trás irá ele Se eu já repetir várias vezes esse som Do que pras quatro a louça Se o meu não vai tremer Desculpa, desculpa, minha lona Foda-se a insônia Pois quem não me sonha e quem vive realiza Eu é não é bonível Desculpa, minha lona Foda-se a insônia Mas quem não me sonha e quem vive realiza Eu é não é bonível Se o banco de trás irá reir Se eu já repetir várias vezes esse som Do que pras quatro a louça Se eu já repetir várias vezes esse som Live canal Ones Memory As melhores do Vergan Remix Toca aqui com DJ Memory I feel the first drop of rain I hear they whisper Your name Your name Your name Your name You and I We are two sides in the sky Don't go, baby, baby, don't go Baby, baby, don't go Cause my heart's gonna blow Don't go, baby, baby, don't go Baby, baby, don't go Cause my heart's gonna blow Don't go, baby, baby, don't go Baby, baby, don't go You're the star of my show I see the shadow Of time Of time Of time I know Who wants you Were mine You and I We are two sides in the sky Don't go, baby, baby, don't go Baby, baby, don't go My heart's gonna blow Don't go, baby, baby, don't go Baby, baby, don't go Your star of my show Don't go Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto